Oi, oi kawaiis, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui no Adopt, gente, já vai deixando aí seu like, escrevendo aqui, gente, o Adopt atualizou e lançou finalmente a casa de Halloween, gente, né? Um pouco atrasado, né? Enfim, gente, é isso, vai lá, vai lá, lançou a nova casa e também novos móveis, gente, Scary House e é isso, gente, vamos lá e let's go. Enfim, gente, vamos sair aqui da minha casa, para quem não sabe, minha casa é a mansão do coisa, enfim, é sobre isso e está tudo bem. Enfim, gente, vamos ver quanto é essa casa nova, porque, né? Vamos ver se tem dinheiro, mudar a casa, adicionar a nova casa, vamos olhar aqui, ó, casa assustadora, 1.800 só, gente, vamos comprar e eu quero ver como ela é a divisão por dentro, gente, meu Deus, olha... Ai, gente, pior que ela é bonita, sim, olha que chique, gente, tem dentro a casa, olha, maravilhoso, enfim, vamos ver como ela é por dentro, gente, mentira, que tem um pinto aqui, gente, tem um pintinho aqui do capiroto, que horror. Enfim, gente, vamos olhar aqui como é essa casa por dentro, né, porque, meu Deus, nossa, que isso, tomar banho, gente, calma que eu vou pegar um dos pets de Halloween aqui. Peraí, 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 deixa eu ver, Bonnie, é o cachorro, né, gente, que é de osso, deixa eu pesquisar aqui, dog, aqui, ó, a esqueleto, ok, vamos colocar o cachorro aqui, gente, olha que chique essa banheira, ó, chocada, arrasou o esqueleto, ô, arrasou o cachorrinho, arrasou o esqueleto, aqui é o que? É uma cama com uma lápide em cima, olha que tendência, amei, dá pra colocar o cachorro aqui pra dormir. Gente, aqui, mentira, aqui tem porão, calma aí, tem uma sala de jantar aqui, que só tem uma cadeira e uma mesa, deixar o cachorro aqui por enquanto. Aqui tem outra mesa com uns crâneos e uma cadeira, tem uma estátua, ó, do dragão, stay out, viu? Gente, muito chique, tem um cogumelo, tem, ó, tem essas tochas, gente, muito tendência. Vamos subir, gente, a escada é meio assim, ó, meio torta, bem de madeira. Gente, essa casa é muito chique, gostei. Tem um berço, calma, deixa eu pegar o cachorro aqui embaixo pra gente testar lá no berço. Vamos lá, vamos lá, cachorrinho, vamos lá, olha aí, gente, que chique. Olha o pote de, 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 gente do céu, já estamos vendo boa parte das decorações aqui. De ração aqui e de água, gente, só que tendência. Gente, mentira que isso é um chuveiro, eu achei que era geladeira, um chuveiro. Meu Deus, tem shift nesse jogo, gente, tem shift, vamos ver como é por dentro. É só um latão e o cachorro fica voando, gente, é isso. Enfim, é esse que eu acho que é a geladeira, né? É, gente, é a geladeira de caixão. Tem outro andar, meu Deus, tem mais um andar e tem uma cama. Pra dormir, olha que tendência. Que chique, gente. Vamos ver o porão, como é o porão. E vamos ver o porão, né? E é sobre isso e tá tudo bem. É, gente, o porão tem dois coisinhas aqui, ó, dois compartimentozinhos. Muito chique, a casa gostei, gente. Agora vamos ver se tem mais alguma decoração aqui pra gente ver daqui. Dá pra colocar, né, de Halloween. Ok, gente, o cachorro pediu pra dormir. Vou até subir aqui com ele e coloco ele pra dormir aqui. Vem, cachorro, dorme aí. Vamos ver aqui, gente. Tem aqui, ó, Spook House, nova aba de decoração, gente. Enfim, vamos coisar. Gente, vamos fazer assim? Eu vou decorar a casa e volto com vocês quando eu terminar de decorar pra mostrar, gente. Muito chique, né? Não, gente, vou decorar não. Fiquei preguiça, vou só mostrar as coisas mesmo. Enfim, gente, olha aqui. Temos correntes, ó, pra colocar na parede. Muito chique, ó. Muito tendência, ó. Gostei. Tem cogumelo também, ó. Muito tendencioso. Dá pra mudar a cor, dá pra mudar a cor. Colocar vinho aqui, ó. Ai, gente, que chique. Será que dá pra trocar a cor da geladeira? Imaginei. Enfim, temos três cogumelos. Muito chique, né? Tem um que tem uma teia de aranha, ó. Agora que eu vi. Aqui os crânios que estavam lá na mesa. Enfim, tem esse negócio aqui da parede, o stay out. Achei que era outra coisa. Tem o stay out de chão, ó. Que tem o pintinho do capiroto nele. Aqui as tigelas dos coisas. Tabela de que é isso. Tabela de túmulo de pedra. O que é? Eu não sei. Eu acho que é uma mesa, gente. Na verdade. Enfim, tem isso aqui que é um... Não é uma luz, gente? É uma luz, sim, gente. Ó, de galho. Que chique. Próximo. Mesa de jantar já vimos. Geladeira já vimos. Essas iluminações também já vimos. A piscina já vimos. E temos esse pilar gigante aqui. Que é uma estátua de um bicho segurando o teto. No caso, ele tá segurando uma pedra, né? Mas, como vocês podem ver... Ele parece que ele tá segurando o teto. Gente, dá pra fazer uma decoração muito boa desse bichinho segurando o teto. Olha que chique. Gente, ideias, ideias. Olha que tendência. Sou muito idealista. Enfim, gente. Essa casa aqui é muito chique. Eu acho que não tem mais nada. Vai começar um minigame de poção. Olha que tendência. Só que eu não vou procurar as coisas, não. Porque eu tô com preguiça, gente. Enfim, meu cachorro quer tomar banho. Vou dar banho nele na banheira lá embaixo. Que é essa aqui de coisa, gente. Olha que tendência. Enfim, vou sair aqui, gente. Enfim, vamos olhar aqui por fora mais, ó. Acho que não tem mais nada muito chique, né? Gente, essa casa é pelo menos bonita. Gente, é o pior que eu gostei da casa. Não vou mentir. Dá pra decorar e usar, gente. Enfim, mas eu não vou decorar porque tô com preguiça. E é sobre isso e tá tudo bem. Eu acho que não tem mais nada de novo, não, gente. Acho que veio só a casa, né? E é isso. Vou até olhar ali. Lá na... No negócio dos pets. Mas eu acho que não tem nada novo, não, gente. Acho que é só a casa mesmo. E é sobre isso. E tá tudo bem, gente. E é sobre isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá na loja, gente. Vamos lá na loja, ó. Ah, gente. Vai sumir aqui, ó. As coisas. Então aproveito pra comprar porque vai sumir. É, gente. Não tem mais nada, não, gente. Nofim, nofim, nofim. A mesa que lançou aqui nem é essa. A mesa que tem pra usar lá na casa, né? Agora que eu tô vendo. Podia ter lançado vela, né? Também pra decoração. Enfim. Enfim, gente. É isso. Vou dar reset, né? Porque, porque, né? Não vou voltar pra casa. Tenho preguiça. Enfim, gente. Foi essa a casa. Espero que vocês tenham gostado da casa. Compre, gente. Porque vale a pena. 1.800 só. Enfim. É isso, gente. Foi isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa o seu like aí. Se inscreva aqui no canal. Deixa eu pegar aqui minha motona do Halloween. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma